Pega essa joelha e teto! Desgraça! Essa é a pepão grátis! Olha isso aqui, você tá maluco, seu maluco! Essa cal aqui tem história! Vocês são freguês! Freguésia! Robô, você tá chutado, hein? Você tá chutado! Olá, Brons Erdes! Aqui estou eu! Pra contar pra vocês como foi o dia 2 da semana 6 do nosso querido CD Loiro, que já começou em CNB vs. Amp, com o time de Peleó e Amigos, já mostrando tranquilidade desde a hora dos piques. Aí lembra do... Troca essa porra, véi! De pensar no TP dos caras. Troca essa porra! E dentro de jogo, antes mesmo dos 3 minutos, a partida já tava acabando. Salto, forguente, agressivo! Chega o Yupp também! Vira um 4 vs 3, um 4 vs 4 agora! Fortibulante nas mãos do Asa! Já garantindo as eliminações da CNB! Perseguição intensa contra o LeChase e o N! Eles ainda tentam sair! Mais um salto-foguete! Reiniciação do Hulk! Double kill nas mãos da Tristana! O N ainda tenta correr o mais rápido possível! Estão em cima do álbum certo! Vão garantir mais uma eliminação! Triple kill! PNB! No top, o damage apareceu com sua ult, mas não conseguiu ir muito longe. Quanto que agora? Gank lá na rota superior... Olha só, vagabundo! Abre essa merda! No barão, a vaca se perdeu do rebanho e acabou deixando o tovocão preocupado. Hulk pelo flanco! O que você tá fazendo aí, meu filho? Tá fora de mim, cara! Aí, me deixa pra atenção! Depois, após fazerem o dragão, o sapo foi inventar de levar o aronguejo pra passear e olha no que deu. Vou conseguir levar um objetivo importante. O Devil gastou até um timid pra poder levar o alternativo pra lá. Ele que gastou... Ele gastou o W no aronguejo. O que o sapo tá fazendo? Em seguida, a Amp foi defender Bot, mas se esqueceu que tinha mais alguém dentro da sua base. É, e vai pra cima agora a bolha do Soninho em cima, justamente a alternativa e reposicionado de SNB. Vai fazendo a limpa agora, mas o jogo vai acabando. Valeu! Falou! No final, a CNB voltou a invadir a base inimiga e a partida terminou assim. Bolha que o Soninho pega mais uma vez, assegura a torta do Nexus vai sendo focada. Le Chase faz a linha de frente, garante mais uma eliminação, Le Blanc, mais a CNB, foca o Nexus e vence a partida! Após o jogo, o Duclou ficou revoltado e tentou enfocar o dono do time. Vai! Agora em INTZ vs Flamengo, com 3 minutos de jogo, o Thay tinha incríveis, 0 de farm. Isso porque estava fazendo uma tática que dizem ter sido criada por coreanos. Mas jamais acredite nessa mídia manipuladora, pois na verdade, essa estratégia foi inventada pelos Bronze 5 no ano de 1500, antes de Faker. Deixa eu ouvir o nó! Depois, o câmera estagiário foi tentar filmar o bot e o top, ao mesmo tempo, e acabou, que não mostrou foi nada. Foi pra cima, agora o Sheen vai tentar fazer essa entrada, vamos ver, ele vai tentar fazer a aproximação do Flamengo da Roca Inferior. Também conseguiu segurar um pouco o redbet, o flash é gasto. Ao mesmo tempo, o Luce consegue invadir, engolha o seu adversário e olha o topo! First, blood, eliminação garantida e lá embaixo morre também um é o redbet, um abate pra cada lado! Na sequência, o cornão estava vindo o puto e o Gokuzinho ficou em choque. O Sheen não esperava o dano que ele recebeu. Porra! Aí o Flamengo partiu pra fazer o arauto, mas os INTZs chegaram lá pra contestar. Adomecido, a INTZ vai tentar ficar com esse arauto, é garantido pela INTZ, no pior das contas, a auto-roupa adulta já estoura, o Sheen acaba sendo eliminado. Pressão total da INTZ, eles ainda querem continuar com essa batalha, mas agora eles fazem esse recuo, eles conseguem eliminação, agora em cima do seu adversário, mas perdem também o Sheen, e que BELO o flash do Mils! Depois, o Swimpy caminhava tranquilamente pela lane, quando foi asas de nato. No bot, o Thay achou que podia fugir, mas o dia do pai, tava aí sniper. Usa agora o seu cronômetro, e aí, e agora? Quer outra? Então toma. Quer outra, quer outra! Depois, o Swimpy não tava feliz com o que o Sheen tinha feito com ele, aí foi lá e devolveu o Soled. Deportativa deitada mais uma vez, belíssimo combo agora do Sheen, e aí o Sheen sabe que será eliminado, mas ele tem que levar a eliminar antes! Já o Castos, foi tentar lutar, mas tava tão burrado, que ficou até parecendo uma bailarina. E na luta seguinte, o Henry, tomou um tirão do pai, foi tentar flechar, mas não resistiu aos ferimentos. O gol foi na terra mais o Henry! Já o Mils, ficou sabendo, que o time do Flamengo, tava procurando um atacante, aí aproveitou e marcou esse golaço. Na luta seguinte, o Thay, até conseguiu tampar a ult do Castos, mas acabou, esquecendo dos Lindons. O ultimate pra pintar o... E após o Flamengo, vencer mais uma luta, o time, tinha virado o bichinho de estimação do Oroce, mas aí chegou o Swimpy, pra acabar com a graça. Vitória! E o jogo ainda mais rápido do que o Flamengo fez contra a INTZ naquela terceira semana, eles vão brincando. I am the one, the one, you're the... No fim, a INTZ não tinha mais como se defender, e o Flamengo garantiu mais uma vitória. Mas o Flamengo conseguiu o contra-ataque, veio pra sua organização, a formação que precisava, nas lutas, vem pro Ace, e vitória do Flamengo! Já em Gabum vs Redemption, o jogo já começou pausado, e aí o Ranger aproveitou pra tirar uma soneca. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Entre eu e o Shrimpy, com certeza eu sou o melhor. No bote, o Arnaldo tava folgado, não pediu licença, aí o Brown não gostou, e já foi logo empurrando ele. Pede licença! Pede licença, palhaço! Já o João tentou extatar o dragão, mas enfrentou dificuldades, porque ele tava se mexendo muito. Analisa mais alguma parte dos seus itens, né? Depois, o Titãzinho foi usar o Flash, pra sair da ult do Brown, mas acabou, errando um pouco no cálculo. Titã, meu filho, o que que cê tá fazendo aí? Ultimante do Brown acaba pegando na sequência! Já o Zantins roubou a ult do Brown, mas esqueceu, que ele não sabia usar. Ainda pode chegar o Zantins! E aos 27 minutos, a Redemption tinha vantagem na partida, até que finalmente ocorreu, a primeira grande luta do jogo. O Flash agressivo do Zantins tentou mais uma eliminação, acabou expletando, agora o fogo em cima do Dudes, justamente na saia. Acaba ainda ficando por ali, cataclismo utilizado pra Uniu, neutralizado o Dudes. A equipe da Kabum reconhece o bom momento, já garante duas eliminações. Castiel ainda pode cair na sequência, a Double Kill nas mãos de queda, barragem incendiária! Garante eliminação e vai rumo ao Barão, a Kabum! Aí a Kabum estava usando o Banco do Barão pra puxar as lanes, até que o Ranger acabou ficando preso numa enrascada. E o recurso é necessário, já tá com aquela segunda lágrima, já já tá com o braço do cérebro, enquanto isso o Ranger agora é pego. Socorro! No top, foram tentar parar os Antins, mas acabaram se lascando. Antins agora tenta se reposicionar, situação complicada, ele ainda tem muita regeneração, o time da Sejuani, o Crashão vai virando em cima dele, ele vai se curando demais, ele vai virando um versus dois, vai garantindo a primeira eliminação! A Sejuani agora tenta se reposicionar, os Antins não param, não param não! Chega o Dudes, ainda pode ter o tornoamento, os Antins roubam o time da Sejuani para ele, mas neutralizado! Por fim, a Redemption foi forçar a luta, e a partida terminou assim. Exato, é no Titã, todo mundo tenta buscar ele o mais rápido possível, o cataclismo utilizado, ele vai caetando tudo e todos! Enquanto que o Newton se reposicionar, passa a barragem incendiária mais uma vez, Ranger com pouquíssima vida! Chega agora os Antins, ele acabou roubando o Timete dos céus, eles vão reiniciar a luta, já garantiu duas e três eliminações! Double kill nas mãos dos Antins, neutralizado na sequência o Dudes! Agora o foco da Redemption na defesa, é no desespero, mas não consegue! O Tinkedo vai pra cima, garante mais uma eliminação! O Nex já tá exposto, ainda pode ir pro Ace! Nasce o Niu mais uma vez, triple kill nas mãos do Tinkedo! Acabou, vai vencer a partida! Nos melhores momentos, o Elano foi elogiar o Titã, mas acabou escolhendo a hora errada! O Titã foi o Titã de antigamente? Esse é o Titã 2018, indo pra frente de EZ, pokeando o adversário, controlando todo mundo, deslizando bem a manopla... Esse ainda não, calma lá, espera mais um... Agora em PRG vs. Cade, começamos com o Lynx, conseguindo sumir, sem nem precisar, usar a passiva da LeBlanc... Toca esse conseguinte, tentativa de entrar no Cúber Bull! Ele sumiu! No top, o Lynx apresentou alguns problemas de visão, que estavam dificultando ele acertar as correntes... O Lincox tem que ter que ir pra cima, e olha falando... Já o professor, tava achando o jogo muito fácil, e aproveitou pra dar uma ajudinha pro Oz... Acaba sendo neutralizado o Lava... Será a desgraça? Em seguida, parecia que a Page ia fechar o jogo... Mas olha no que deu... As torres agora vão sendo focadas... O Nexus tá liberado... E vai sendo focado... A Vivo quer de ganhar pra com o jogo... A Progame quer segurar... Cê que consegue... Olha o fim... Olha o fim se aproximando... Mas o Nexus não cai... E na hora do replay, acabamos descobrindo quem foram os verdadeiros culpados da partida não ter acabado... Olha só a backline lá, os meninos caem, onde eles viraram... TROLEI! No final, a PRG até tentou se segurar, mas a partida terminou assim... Entrada no Yang... Vantagem no América pra equipe da Cage... Já tem catapíso do Lava... A situação se complicando... A Progame pode ser dizimada nesse momento... Tão bom que o Garantino... Já cai também o God... Vai sendo eliminado... Um a um... Cada jogador da Progame... Olha esse chegando... Olha esse chegando... É esse... Vivo o KD que vem pra vitória... Esse foi mais um CD loido da zoeira... Falou com os Eds... Até o próximo vídeo... Com muito mais jogos... Porém agora... Vejam o resultado... De se colocar o professor... Junto com um asiático... No mesmo time... Aqui com a ID... Sim, você pode... Claro que você pode... Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho